Desejo que os seus amores Te amem também nos seus piores dias Desejo que você não force a barra E compreenda que o que é seu Inevitavelmente virá para os seus braços Desejo que as quedas te lembrem De estrelas cadentes Desejo que não se entregue a alguém Somente para escapar de você Desejo que se lembre de ser gentil Com quem você está se tornando E desejo que saiba que talvez Você não volte a ser quem foi E que isso É maravilhoso Poema do livro Tudo Nela Brilha e Queima De Riane Leão Se gostou, deixe seu comentário Aqui no canal temos outro poema da autora Vamos deixar o link aqui para você Esperamos que goste Até o próximo vídeo Tchau Tchau